E galera, salve, salve a todos! Beleza? Barão Pés na área com mais um vídeo de Pés, beleza galera? Madrugadona, hein? Gravando nosso vídeo aí de atualização da semana, da manutenção, né? Somo aí 3h50 da manhã, acabamos a live mais ou menos... Esse horário aí o jogo voltou, umas 3h40, 3h30, por aí, tá? Voltou um pouquinho mais cedo, recorrente da semana passada, que quase amanheceu aí. Beleza, rapaziada? Caiu já nosso seisão, moedas aqui, já vou começar logo aqui pra vocês aqui, ó. Aquela promoção das Olimpíadas, que a gente assistiu aquele videozinho muito, a gente até se esqueceu já dessa 100 MyClub, mas hoje aí já caiu aí pra gente aí essas 100 moedinhas, tá? Novidades muito boas aí da semana, tá, galera? Teremos moedas MyClub grátis, teremos aí futebol points grátis, tá? Ele tá contando tudo pra vocês aí logo após aí a nossa vinhetinha aí, tá bom? Então deixa aquele like, se inscreve, compartilha com geral esse vídeo, Fala que é só aqui no canal que temos todos os tipos de conteúdo de Pés Mobile, galera. O que você precisar, a gente vai estar trazendo aqui no canal aí, beleza? Convido vocês também pra conhecer o nosso grupo do Face, o nosso Twitter e o nosso Instagram, é o arrobaronpés, logo após aí o nosso recadinho, simbora para o vídeo. E galera, aquele salve especial pra galera aí, os patrocinadores do canal aí, os nossos membros aqui do canal, tá, galera? O Marca, o Marcos Carvalho, o Renan, o César, Game Maluquinho, o Jandir, Rafael Borges, Folhinha, Luciano, galera, tem uma imensidão aí de gente aí que sempre tá apoiando o canal, que tá fortalecendo aí. Sou muito grato a todos vocês, tá, galera? Um abraço aí para todos vocês aí aqui do grupo de membros, tá, galera? E quem quiser também se tornar membro aqui do nosso canal aí, tá? O nosso primeiro planozinho é muito baratinho, mano. 1,99 você vai tá apoiando aí o canal e incentivando o trabalho aí, tá crescendo mais e mais, beleza, rapaziada? Aqui embaixo aqui é a galera que já é membro há um pouquinho mais de tempo aí, que tá apoiando o canal há mais tempo aí, beleza? Ismael, Juan Schmeichel, Rocha, tem uma galera aí que sempre me ajuda aí, beleza? Vocês são fenomenais, beleza, galera? Obrigado a todos aí pela moral de sempre. Papai do céu, posso aí abençoar vocês e dar em dobro, viu? Então é isso aí, rapaziada. Tamo de volta, tá? Neymar Júnior. Como eu venho dizendo há muito tempo, o Neymar, mano, na minha opinião, ele só vem no PES 22. Por quê, Barão? Porque eu já abri a OBB desde quando lançou a DLC 7.0 e o Neymar não está no jogo, galera. Tem todos esses jogadores aí que adivinham, Maradona, Cristiano, Rashford, Kagawa, Alcazaki, entre outros aí. E a fotinha do Neymar ainda não está na OBB. A Konami não costuma atualizar lendas e icon-moment, a não ser que tenha uma DLC, tá? Pode ser que a Lafitec use o Neymar, mas eu não creio que o Neymar venha mais nesse PES 21, beleza, rapaziada? Box Iconic aqui do Barcelona mais uma vez. Para quem não se lembra, quando atualizou, seria Neymar, Cruyff e o Iniesta. Eu não sei o que aconteceu que a Konami não colocou o Ney, tá? Seria essa box. Tinha até a imagenzinha do Neymar, dessa box. Do jeito que está aí, sem o Neymar ali, sem a fotinha do Neymar. O Iniesta e o Cruyff certinho, tá? E chegou uma box também aqui, com o Iniesta, pelo Vicente Kober, que é o clube que ele está até hoje, tá, mano? Então, a Konami aí trouxe o Iniesta. Na minha opinião, não vale a pena, a não ser que você quer colecionar. Fora isso, também chegou aqui a box da Eurocopa, tá, galera? A box aqui da Eurocopa para você também aí. O Busquets está um volante muito top, primeiro volante para quem quer testar o Busquets. E entre outros aqui, jogadores aí da Eurocopa, beleza, galera? Ó, Barão, você falou aí dos mil e futebol points. Galera, o que acontece, beleza? A Konami vai soltar agora, logo cedo, deve ser por faixa de 8, 7 horas aí. Vai chegar aqui na sua cartinha aqui, mano. O mesmo linkzinho que eu vou estar mostrando para vocês aí agora, tá? O mesmo linkzinho vai cair aqui na sua caixinha. Como eu tenho aí uns esquemas para estar mantendo sempre vocês bem informados, eu já consegui até o link, galera. Eu já consegui até o link, tá? Se a Konami não mudar nada durante mais umas duas horas aí, vai chegar para vocês o mesmo link que eu já tenho aqui para você estar resgatando aí os mil e futebol points, tá? Presta atenção aqui, ó, na sua lojinha aqui antes de resgatar, vê quanto você tem. Tipo, eu tenho 20.900, tá? Geralmente, esses login, esses linkzinhos que já vem com o login tendem a cair os e-futebol points na hora. Vou estar mostrando para vocês lá. Beleza, galera? Esse link aí, ó. UEFA Euro 2021 Torneio Mil e-Futebol Points. Campanha de espectadores para Euro 2021 finais, tá? Todos os usuários que acertar transmissões do e-futebol points pro a partir do site da promoção receberão mil e-futebol points, tá? Vai começar hoje, dia 8, 9h40 até dia 15, às meia-noite, né? Meia-noite não, duas da manhã. Então, provavelmente aqui, ó, vai ter mais ou menos... Agora é quatro da manhã que eu estou gravando. Deve ser mais ou menos umas sete da manhã. Já deve estar chegando para nós aí. Essa mensagem é na caixinha ali. A gente entra, aperta e vai cair nessa mesmíssima página que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. O dado da transmissão vai ter uma transmissão no dia 8 do sete, uma transmissão no dia 9 do sete e uma transmissão dia 10, tá? Então, vai ser o prêmio de mil e-futebol points. Aí, logo embaixo aqui, tem aqui o login, galera. Já apertei e não deu certo, tá? Porque ainda não chegou no mobile. Eu sei que começar transmissões, provavelmente, ela já vai liberar. Beleza? É só apertar aqui, mesmo jeito. Apertou, vai cair naquela página do Konami D. Você bota o Konami D e sua senha. E um abraço, volta lá no game e olha se realmente já caiu para vocês aí os mil e-futebol points, tá? Essa aqui é a primeira parte dos mil e-futebol points. Já vou mostrar para vocês também. Mais e-futebol points está chegando aí no game. Beleza, rapaziada? Parte 2 aqui, essa parte de mais e-futebol points e MyClub grátis chega no domingo, beleza, galera? Como eu já disse, tem uns esqueminha aqui para estar sempre mantendo vocês informados, tá? Konami International Camp Campanha, beleza? Então, essa campanha começa no domingo. Como vai ser, galera? Serão sete semanas, como vocês podem estar vendo aqui, tá? A cada semana serão 100 moedas se você apenas logar no game. Então, são sete semanas. Aqui mostra o período de cada semana aqui, tá? Cada dia, qualquer dia da semana que você logar, você ganhará 100 MyClubs. Um total aí de 700 MyClubs, tá? Só logar, beleza? Domingão chega, a primeira 100 moedas vai chegar domingão dessa campanha aqui do International Club Campanha, beleza? E mais embaixo, beleza? Aqui fala, campanha de prever o vencedor. Lembra da Juventus, que foi o último agora? Beleza, mesmo esquema. Vai adiviar o vencedor aí, tá? Provavelmente vai ser nos consoles de novo, vai ter transmissão no YouTube. Aqui fala, todos os usuários que acertar corretamente serão recompensados com 1.000 e futebol points. Então, será 1.000 de assistir o vídeo e 1.000 se você acertar aqui o ganhador, totalizando 2.000 e futebol points. E caso vocês errem, serão recompensados apenas com 100 em gol, foi lá com a Juve, tá, galera? Então, mantenha aqui no canal, sempre de olho. Vamos estar dando dicas também para você votar na seleção correta aqui, galera. Seleção correta aqui para você estar jogando, tá? Aqui fala, jogadores em destaque da seleção nacional. Estaremos selecionando os melhores jogadores para a semana da competição da Konami Cup para fazer uma pariação de jogadores em destaque. Então, também vai chegar a Konami Cup e os Match Day da outra semana, assim que acabar aqui a Eurocopa, tá? E aqui, mais em cima aqui, galera, tem aqui, já na próxima semana, como eu disse para vocês, será a Konami Cup, tá? E aqui tem os grupos aí, o grupo AH, tá? Provavelmente será também aqui para prever o ganhador aqui e por aí vai, tá, galera? Não devemos fugir muito disso, não. Depois aqui, ó, chegando, vocês conseguem olhar aí melhor. Beleza? Galera, então é isso aí, mano. Além disso, no domingão também chega aí os fanchois da Inglaterra, tá? Konami já começou a liberar os fanchois, creio que o próximo fanchois aí será do Cometa Haaland, então, já no próximo domingo ou até mesmo na próxima quinta-feira. Imagino eu que ainda deve vir mais um jogador em destaque da Eurocopa aí, dessas finais, das semifinais, tá? Deve realmente ficar para o próximo domingo, os próximos fanchois. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí, galera. Galera, logo, logo, chega aí as novidades aí para você estar clicando e pegando aí os mil eFootball Points. Valeu pela moral de sempre, vocês são fenomenais. Peço uma vez para deixar aquele like, se inscrever, compartilhar com geral esse vídeo. Fala que é só aqui no canal que temos todo tipo de conteúdo de pés no bairro. E se eu puder estar ajudando aí, qualquer novidade eu trago aqui no canal para vocês. Beleza? Vocês são fenomenais, rapaziada. Tamo junto, ó. Fui, galera. Fui, galera.